Fala Santidade! Aê! Santidade! Paz! Paz de Cristo pra você que tá chegando agora aqui no canal, acabou de cair aqui de paraquedas, bem-vindo, bem-vinda! Que bom encontrar com você por aqui. O Fala Santidade é um momento semanal onde eu paro pra interagir com os comentários, os directs, as mensagens que não param de chegar. Eu sei que muita gente não pode partilhar, assim, publicamente, na rede social, aquilo que tá vivendo. Então me deixa um direct, que é de uma forma privada. Mas independente de ser público ou privado, muitas vezes, e isso acontece todos os dias, eu tô ali respondendo uma pessoa e penso, poxa, se eu respondesse essa mensagem em vídeo, eu poderia ajudar outras pessoas. Então eu printo a mensagem no meu celular e trago pra cá pra gente poder conversar. Pode ser que você esteja vivendo alguma das situações que essas pessoas que eu encontrei durante essa semana estejam vivendo. Uma mensagem, algo que você ilumina na vida daquela pessoa, abre a esperança no coração e aí a pessoa consegue respirar, ela consegue ir em frente como antes ela não conseguia. Abre o olho aí perto de você também, no seu trabalho, na sua família. Às vezes é até uma pessoa que você nem tem muita intimidade, mas deu essa abertura de coração, é que nem Jesus no Apocalipse, né? Abriu a porta, você já vai entrando. Eu tô à porta, eu bato, peço a entrada, deixa o Senhor entrar nesse coração aí, e é através de você que Ele quer entrar. E bora pra nossa primeira interação. Antes de entrar no conteúdo, eu preciso te perguntar, você já deu um like aqui nesse vídeo? Dá logo no início, porque eu sei que no final você esquece. Deixa logo seu like, compartilha esse vídeo, aquela pessoa que tá passando pela mesma situação e ao assistir esse vídeo, pode também ser ajudada de alguma forma. Compartilha esse vídeo, Deus vai usar de você pra evangelizar, viu? Outra pergunta, você já se inscreveu aqui no canal? Se inscreve, gente! Ativa o sininho de notificação. A maior parte das pessoas que assistem os vídeos aqui não é inscrito, não é inscrita. Então se inscreve aqui no canal. Vou começar com a mensagem do Joelton de Paulo, um homem mandando mensagem pra cá. Olha, gente, toda vez que eu vejo uma mensagem de um homem partilhando algo, eu dou muito valor, porque mais de 70% dos nossos inscritos são mulheres. Então quando um homem se manifesta, a mulher já gosta mais, né? Mandar mensagem, conversar, de partilhar, já é mais da natureza. Mas quando um homem manda uma mensagem, é muito importante. Olha a mensagem do Joelton. Boa tarde, tudo bem? Feliz aniversário pra mim. Ele tá se dando feliz aniversário. Olha só o Joelton. Hoje eu completo 32 anos. Dá pra gravar um vídeo dando os parabéns pra mim, fazendo o favor? Dá, dá, Joelton. Vamos cantar todo mundo pra ele. Parabéns pra você. Joelton, parabéns pra você e pra todo mundo que tá fazendo aniversário. Porque aqui nós somos uma linda família. Mensagem da Cris Negolin. Negolin. Acho que é assim que fala, viu, Cris? Desculpa aí se eu errei seu sobrenome. Oi, Ana. Eu estou correndo há dois anos. Só dá mensagem de corredores por aqui. Comecei caminhando, fazendo pequenos intervalos com a corrida, até ir evoluindo e correr direto. Desde o início da prática, sempre rezando o rosário. Que lindo, né, Cris? Seu testemunho. Como você disse, só na oração mental. Dependendo do treino, só dá pra rezar um terço, outros, dois e assim por diante. Tem sido uma bênção pra mim esse exercício físico e espiritual. Como diz Santa Edith Stein, somos corpo, alma e espírito. Um ser único e integral. Cuidar das três dimensões é essencial para servir e amar melhor a Deus e aos irmãos. Nossa! Santa Edith Stein. Vou voltar na mensagem dela porque... Muito linda. Nós somos corpo, alma e espírito. Um ser único e integral. Cuidar das três dimensões é essencial para servir e amar melhor a Deus e aos irmãos. Obrigada pelo testemunho. Bora correr e rezar. Tem muita gente falando sobre corrida aqui porque lá no meu histórico eu tenho mostrado bastante que eu adotei a corrida como a minha atividade física. Já tem seis meses. Tem só seis meses, né, gente? Que eu adotei a corrida como atividade física. É o momento que eu tô publicando esse vídeo aqui. E eu tô amando. Amando mesmo. É uma atividade física que proporciona isso que a Cris tá falando aqui. Também cuidado espiritual. É um momento onde a mente foca muito em ultrapassar os limites do corpo. E devagar, né, no nosso ritmo. Porém, dá pra rezar nesse momento. Muita gente pergunta aqui, como é que você faz pra rezar o rosário e correr? Às vezes eu mostro também nos vlogs por aqui, né? Dá pra você rezar e correr nos treinos que são mais lentos. Como a Cris falou aqui, tem tipos de treinos ao longo da semana, né? Eu faço três tipos de treinos diferentes. Por exemplo, treino regenerativo, que vai de cinco a oito quilômetros, andando bem devagar. Andando não, correndo, bem devagarinho, né? Nesse treino, dá pra ir rezando o rosário. Já tem treinos, não confunda, viu? Não é tiro ao alvo. Treino de tiro de corrida é outra coisa. Você corre ali, duzentos metros, cem metros. A distância é designada pelo seu treinador. E aí, você tem que dar o máximo de si naquele momento. O máximo da sua força física. Nesse treino, não tem como você rezar o rosário, né gente? Não dá, né? Até porque nos outros duzentos metros, eu tô me revigorando pra fazer o próximo tiro. Então, não tem jeito, né? Tem treinos também que começam bem levinho. E aí, até a metade leva esse ritmo mais leve, até aumentar progressivamente. E aí, no início, dá pra rezar o terço, sim. Não rezo falando, Pai Nosso que está no céu, Ave Maria, cheia de graça. Rezo como se eu estivesse, imagina assim, tô viajando num ônibus e aí eu tenho ali quatro, cinco horas pela frente. Tem outros passageiros. Eu não vou ficar rezando no meio da noite, já pensou um passageiro e começa, Pai Nosso que está no céu. Não sei que seja um ônibus de peregrinação, né? Mas fora isso, um ônibus normal, assim, de linha normal. Você não vai fazer isso, você vai rezar baixinho. Entendeu? Ou numa fila de banco, a mesma coisa. Assim, também dá pra você rezar em treinos mais leves. Ou caminhada, tem gente que faz caminhada, também dá pra você rezar. Tem gente que não consegue, né? Ah, tô caminhando, mas eu não consigo meditar os mistérios do Rosário. Eu e a Cris conseguimos. E tem outras pessoas também que já disseram que conseguem. Ajuda muito. Como o treino da corrida é algo que te leva a uma concentração, você tira as distrações pra focar naquela atividade, é um momento também onde o seu coração tá muito aberto pra ouvir a Deus. E meditando os mistérios do Rosário, Deus fala muito comigo nesse momento também, viu, Cris? Outra Cris, Cris Alves. Deus abençoe. Cris, Ana, eu gosto muito de você. Depois que eu comecei a trabalhar de segundo turno, imagino que deve ser à noite, né? E folgar só nos domingos, não rezo mais do mesmo jeito. Pra falar a verdade, eu não tenho a mínima vontade. E por muitas vezes quase perco a fé. Seus vídeos, de alguma forma, têm me ajudado a sustentar a minha fé. Obrigada. Cris, que linda sua mensagem. Respondi pra ela, ó, um anêmico não tem vontade de comer mesmo, né? Mas precisa, não é assim? Quando a gente tem anemia, às vezes até uma gripe, uma doença que não seja uma anemia mais tranquila, você perde a vontade de comer. Mas você precisa, senão o remédio não faz efeito, não é assim? É a hora que você mais precisa. Então você não come porque você está sentindo fome ou apetite, né? Ah, tô com vontade de comer. Não, não tá. Mas você sabe que você precisa comer. Rezar é da mesma forma, viu, Cris? Na minha vida de oração, também é assim. Última mensagem da Luciana Rampi. Acho que é assim que fala o nome dela. Rumpi? Rumpi? Desculpa, Luciana, se eu errei seu sobrenome, tá? Essa entidade, Ana, desde que descobriu seu canal, embora que eu já assistia na canção nova, eu sempre procuro me inspirar nas suas dicas. Mudei muito o meu conceito sobre as roupas que eu usava. Também notei que aquilo não fazia mais parte da vida que eu escolhi. Que lindo, né? Pra mim, o caminho da santidade mudou tudo em minha vida. Desde as roupas até as músicas, filmes. Tudo mudou na minha vida. Eu confesso que aquilo não me faz falta nenhuma. Hoje eu sigo uma vida mais saudável em matéria de tudo, claro. Aos poucos vamos nos habituando à escolha que eu fiz pra trilhar o caminho de Deus. É isso mesmo, viu? É um passo de cada vez, viu, Luciana? Eu não me arrependo de nada. Faria tudo outra vez. Não foi difícil pra mim. Olha que linda ela falando. Não foi difícil pra mim tomar essa decisão, né? De buscar a Deus com a sua vida. Porque eu sempre fui da igreja. Desde pequena que a minha adorável madrinha me levava junto pra cantar no coro da igreja. E pra cá, eu sempre fui pela busca de cada vez ser mais da igreja. Foi muito difícil aturar as piadinhas dos colegas quando eu mudei minha forma de me vestir. Mas com essas coisas, eu não me importo mais. Eu escolhi esse caminho e ninguém vai me fazer desistir do meu propósito, que é seguir a Deus o mais importante. Que é meu esposo, que me apoia na minha decisão. Viva os esposos que apoiam as esposas aí nesse caminho de santificação. Obrigado por existir nas nossas vidas, nos ensinando como nos vestir e como rezar da maneira certa. Que Deus te proteja sempre. Gente, que lindo o testemunho dela, né? São muitos testemunhos assim. A pessoa vem em busca de uma dica sobre vestuário e acaba encontrando espiritualidade. Ela tá comentando nessa playlist do vestuário espiritualidade, que é uma das playlists mais visitadas aqui do canal. E eu não paro de receber testemunhos nesse sentido. A pessoa veio, ah, eu quero uma dica de roupa, porque a minha vida aqui dentro mudou. Mas eu não sei mais como me portar. Me ajuda. Aquela roupa, as roupas que eu tenho no meu rodalto não estão combinando. Existe uma forma de eu usar, de eu mudar, pra combinar com a minha vida, pra ser coerente com a escolha de fé que eu escolhi viver? Tem sim, tem como você sei. São coisas muito pequenas. A pessoa vem, ah, eu quero aprender a pintar a unha. Aprende a fazer estudo bíblico. Ah, eu quero aprender a pintar o cabelo. Aprende a se confessar. Aprende a fazer, praticar o jejum. Olha só quanta coisa boa tem aqui no canal. Se você tá chegando agora, você precisa conhecer as playlists aqui do canal. Vou aproveitar, terminando esse vídeo, e deixar aqui do lado o link da playlist A Bíblia no meu dia a dia. Pode ser que você esteja precisando começar a fazer um estudo bíblico todo dia, mas não sabe como. Aqui nessa playlist, eu te ensino o passo a passo. Obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe. Tchau, tchau.